Está mal pisado. Foi na partida para a final desse torneio especial. Aqui por fora nós temos Fishings to Fly, aparentemente, com Hipótese Formy, na briga pela primeira colocação. Muita disputa pela primeira colocação. Hipótese Formy, firme, vem pela vitória. Aqui por fora, na segunda colocação, muita briga pela segunda colocação. Entre Volupia Fitch e Fishings to Fly. Vencedor é Hipótese Formy, na direção de AC Costa. Dr. Claudio Machado Rocha, proprietário, EJ Silva, treinador.